Prótese peniana. Quando é a hora de colocar uma? No vídeo de hoje eu vou te explicar quando e em quais situações o homem deve considerar esse tipo de tratamento. Os problemas de ereção, eles acometem mais de 50% dos homens com mais de 50 anos de idade, trazendo consigo muitas consequências negativas, principalmente no que se refere à qualidade de vida. E esse prejuízo na qualidade de vida não se restringe apenas ao homem que tem o problema, mas as parcerias desse homem também têm as suas qualidades de vida bastante prejudicadas. Sabe-se que menos de 25% dos homens com problemas sexuais procuram ajuda especializada para investigar e tratar o seu problema. Curiosamente, a disfunção erétil é dos problemas dos quais mais a medicina dispõe de opções de tratamento, desde medicações por via oral, passando pelas aplicações penianas e finalizando nas próteses penianas. Meu nome é Gustavo Marquezine Paú e hoje eu voltei a explicar quais são as 4 situações onde o homem, com problemas de ereção, deve pensar no implante de uma prótese peniana. E você que está aqui conosco, já vai deixando o seu like. O vídeo de hoje está muito especial. E se você se interessa por esse assunto de andrologia e também de sexualidade, não deixe de se inscrever no nosso canal. Só assim ficará por dentro de tudo o que temos e o que ainda teremos por aqui. Vamos saber mais a respeito desse interessante assunto? As próteses penianas, elas são consideradas na atualidade tratamentos de terceira linha no tratamento dos problemas de ereção. Isso quer dizer que nós cogitamos e indicamos elas apenas quando tratamentos menos invasivos, como os comprimidos por via oral e mesmo as injeções penianas, não resolveram o problema. Apesar disso, são opções de tratamento com elevadíssimas taxas de satisfação. Dependendo do tipo da prótese escolhida, as taxas de satisfação variam de 75% até a 93% de aprovação. E existem alguns autores que as consideram como sendo um dos poucos métodos que oferecem a cura para a disfunção erétil. O que você provavelmente não deve saber é que as próteses são as opções de tratamento mais antigas que comprimidos e também mais antigas que as injeções, sendo que as primeiras próteses datam dos anos 70, do século passado. Para se implantar a prótese, o médico urologista precisa fazer uma dilatação interna dos corpos cavernosos para a colocação do dispositivo, o que em última análise compromete em definitivo o funcionamento normal da ereção. Isso quer dizer que se o paciente não se adaptar à prótese ou então se a prótese tiver algum problema como a quebra, o mal funcionamento ou mesmo uma infecção, não será possível tentar novamente tratamentos menos invasivos. Mas você veio aqui hoje para saber quando é a hora, ou seja, quais são as indicações do implante de uma prótese peniana. E são quatro as principais indicações. Primeira indicação, os problemas de ereção que não responderam aos tratamentos menos invasivos. Como eu te expliquei no início do vídeo, os problemas de ereção são bastante prevalentes e dependendo da sua causa e também da complexidade, iremos começar o seu tratamento com medicações por vioral. Passando na sequência para tratamentos com injeções penianas e após a falha das injeções, teremos segurança para indicar as próteses. Logicamente, nesse meio tempo, existe muito mais o que se fazer, até mesmo com relação à questão hormonal, hábitos de vida e também da saúde psicológica do homem que estamos avaliando e tratando. Por se tratar de uma opção de tratamento definitivo e irreversível, costumamos guardar as próteses apenas para aqueles casos onde os tratamentos menos invasivos não foram suficientes. Segunda indicação, homens que fizeram tratamento do câncer da próstata e não recuperaram a sua ereção natural após dois anos do tratamento. No tratamento do tumor maligno da próstata, seja por cirurgia, seja por radioterapia, o homem cursa com problemas de ereção de 50% a 70% dos casos. Muito por conta de problemas nos nervos da ereção, que podem sofrer uma lesão temporária ou então permanente após a cirurgia ou a radioterapia. Quando a lesão é temporária, o problema costuma melhorar em até dois anos. Quando a ereção natural não volta em dois anos, em geral ela não irá voltar mais. Isso quer dizer que se você tratou do tumor maligno da próstata há mais de dois anos e a ereção ainda não voltou, deve considerar fortemente a colocação de uma prótese peniana. E para você que vai tratar ou tratou do mesmo tumor há menos de um ano, eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que explica como você pode aumentar as chances de ter a recuperação da sua ereção e não depender apenas de uma prótese no futuro. Terceira indicação. A doença de Peyronie grave. A doença de Peyronie é uma alteração estrutural que acontece numa parte interna do pênis chamada túnica albugínea. Essa alteração na sua fase crônica pode cursar com problemas de instabilidade axial na ereção, com uma deformidade peniana que dificulte muito ou até mesmo incompatível com a penetração durante o namoro. Em alguns tipos de curvaturas complexas ou então em casos de curvaturas associadas à disfunção erétil, a cirurgia da simples correção da curvatura pode não ser efetiva ou então trazer grandes chances de problema de ereção pela própria cirurgia. Cirurgias de enxertia peniana em curvaturas multiplanares, em ampulheta ou então deformidades do tipo dobradiça são por vezes bastante desafiadoras, difíceis e com resultados nem sempre bons. E nesses casos, o implante de uma prótese pode trazer a resolução definitiva do problema. Quarta indicação. O priapismo com mais de 36 horas de evolução. O priapismo é uma ereção involuntária e dolorosa não associada a estímulo sexual que por definição dura mais de 4 horas. É uma condição que pode ser decorrente de problemas sanguíneos, do uso de alguns tipos de remédios, secundários a alguns tipos de tumores e até mesmo consequência do uso inadvertido e indevido das injeções penianas. O priapismo é uma extrema urgência urológica. Quando não é tratado a tempo, irá levar a uma isquemia, ou seja, uma necrose interna do pênis por falta da chegada do sangue oxigenado nesse local, comprometendo a musculatura interna eretora do pênis. Essa musculatura interna é a alma do mecanismo da ereção. E com a sua necrose, a ereção não mais irá funcionar. Priapismos que duram mais de 36 horas de evolução, têm chances de mais de 90% das vezes de cursarem com problemas de ereção após a sua resolução. O urologista especializado deverá ser consultado nesses casos para avaliar, por meio de alguns exames, se de fato esse pênis está fadado a não conseguir mais ter uma ereção. Todas essas condições são indicações de colocação de uma prótese. Mas isso não quer dizer que uma consulta para a avaliação individualizada seja desnecessária. A indicação definitiva deve ser considerada de modo individual, caso a caso, com o médico urologista com experiência ao assunto. Os pontos a favor e também os pontos contra sempre devem entrar na discussão entre o médico, o paciente e também a parceria desse paciente na decisão do implante de uma prótese. Isso porque o implante de uma prótese e a adaptação à ereção mecânica da prótese não são um passeio no parque de diversões. Requer muita conversa, compreensão das limitações e também o alinhamento das expectativas. E para deixar o seu conhecimento ainda mais completo a respeito do assunto, no final do vídeo eu vou deixar dois links. Um deles de um vídeo que fala a respeito do que você precisa saber antes de implantar uma prótese peniana. E o outro que fala dos tipos de próteses penianas que temos à disposição nos dias de hoje. E você, sabia que as próteses penianas poderiam ajudar em todas essas situações? Quer que façamos um vídeo específico nos aprofundando em algum desses quatro pontos? Deixe aqui embaixo nos comentários. Caso você queira deixar também a sua dúvida, utilize os comentários também. Quer nos mandar uma mensagem direta ou solicitar uma consulta? Mande uma mensagem lá pelo Instagram. Aqui embaixo está o meu contato. O arroba dr.gustavopau underline andrologia. O contato por lá é mais direto e discreto. Mas se você preferir nos mandar um WhatsApp, o nosso contato de WhatsApp está fixado aqui embaixo, no primeiro comentário do vídeo. Eu aposto que você adorou o nosso vídeo de hoje. Então não deixe de dar o seu like. Ele é muito importante e motivador, além de ajudar a valorizar o nosso conteúdo. Senta o dedo no joinha. E aqui na sequência irão os links de acesso conforme prometido. Nesse vídeo eu me despeço por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.